Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, vamos aquecer uma bola de metal a mil graus Celsius pra gente derreter todas essas coisas aqui, vamos jogar bola em cima de tudo os experimentos vão ser muito, muito incríveis se quiser aparecer no próximo vídeo do canal, vai nesse Instagram aqui e me mande vídeos lá pra eu testar aqui no canal que se eu testar seu vídeo, eu vou mostrar seu perfil aqui, falar seu nome outra maneira também de aparecer no próximo vídeo, responde esse desafio nos comentários deixa o like aqui embaixo e compartilha esse vídeo com um amigo que você aparece no próximo vídeo, quem fez isso lá no último vídeo anterior foram essas pessoas aqui então é isso aí, só vai nesse Instagram aqui e me mande vídeos lá pra eu testar pra você aparecer no próximo vídeo, ou então responde esse desafio e bora começar a aquecer nossa bola a mil graus Celsius se liga na estrutura que eu montei com arames aqui a gente deixou esse maçarico posicionado na parte que a bola vai ficar inclina esse maçarico aqui pros dois baterem a chama na mesma altura aqui tá nossa bola de metal que a gente vai aquecer a mil graus ela encaixa certinho aqui quando a gente liga esse maçarico aqui ele bate certinho na bola e quando a gente liga o outro também se liga que da hora esse aqui é mais direcional, ele mira mais certinho na bola esse aqui é mais expandido, eu acho que os dois vai ajudar a gente a deixar a bola muito, muito quente bora começar aqui ah, eu tenho aqui também um pegador pra gente pegar ela pra não queimar a mão e soltar em cima e soltar em cima das coisas pra gente ver o que acontece, bora lá começar, cuidado olha a sua cu da bola velho, bora pegá-la aqui agora, agora vamos sentar a derreter agora uma moeba bora ver como é que ela tá aqui, puxa velho faz muito tempo que eu peguei numa dessa, você lembra a última vez que você pegou nisso? quando eu tinha 5 anos de idade você tá com 7 hoje oh, cheiro gostoso, cheiro esse gui eita, cheiro de meleca vamos botar aqui dentro que fica mais fácil pra bola entrar olha só isso velho ela peida bora lá, esquentar a bola de metal a gente vai jogar aqui em cima, pra gente ver o que acontece deixa eu fazer um buraquinho aqui pra ela já chegar entrando lá vai, lá vai, soltei, 3, 2, 1, vai oxe caramba deixa eu fechar isso aqui pra ver o que acontece olha velho, vai explodir eita, a bola a bola, a bola, a bola erreteu a mesa olha o barulho disso velho você escutou isso velho, o barulho que fez? olha o negocão saindo aqui que som engraçado velho fumaça mais toxic na minha vida velho que fedor olha aqui, olha aqui oxi que doido velho velho, que top isso aqui foi muito da hora então por favor você vai ajudar muito o canal se nesse momento agora você parar tudo que tá fazendo assistindo esse vídeo né e deixa o like aqui embaixo por favor deixa o like agora a gente vai dar aqui ó 3 segundos 1, 2, 3, 4, 5 por favor deixa o like deixou? bora pro próximo experimento se liga no tamanho da torre de isopor que a gente fez aqui velho deve ter quase um metro né de altura agora a bola vai derreter bora ver quantos isopôs ela vai atravessar bora lá esquentar essa bolinha de novo o que você acha que isso aqui vai acontecer velho? velho eu acho que vai derreter tudo será que vai pegar muito fogo? eu não acredito que vai chegar no último não porém eu acho que vai derreter bastante bora ver né bora fazer pra ver você acha que vai pegar muito fogo? eu tenho que colocar onda é agora que você falou para eu pensar também pode pegar fogo bora lá ver o que que dá? lá vai, lá vai, lá vai 3, 2, 1 vou segurar aqui eita soltei olha a velocidade tá descendo grava aqui de lado tá aqui agora aqui, aqui uma fumação lá em cima velho conseguiu chegar no último tá descendo chegou, chegou, chegou não acredito velho vou botar de novo mais uma vez bora botar do lado agora ah já foi né bora botar aqui pra ver o que que dá derrete muito rápido esse foi muito top bora pro próximo ah isso aqui é top esse aqui é a coca cola que a gente vai jogar bola calma Kaique, calma a gente vai comprar outra coca pra você calma é que eu quero até abstinência você sabe como é que é a gente vai lá na área externa agora fazer isso aqui pra gente ver o que que dá né eu acho que vai ficar muito top o resultado então antes da gente ir a gente vai parar aqui um pouquinho pra você deixar o like aqui embaixo se você ainda não deixou por favor velho o like ajuda muito aqui o canal você não tem ideia por favor pra você não vai ser muita coisa mas pra gente vai ser muita coisa prontinho bora lá agora esquentar a bola e jogar dentro da coca pra ver o que acontece bora lá vai vou colocar vou colocar lá embaixo que tá aqui tem tipo um vai cair vai cair vai cair vai cair vai cair na coca ô louco velho que top subiu um jato não foi tão alto não mas foi da hora bora jogar bola no chocolate agora tenho aqui uma barra de chocolate vamos quebrar ele e amontoar os pedacinhos pra ver como é que fica né humm esse aqui parece que tá bom gostoso? humm empilhei eles aqui fiz tipo a torrezinha agora a gente vai lá esquentar nossa bola olha só a cor da bola que eu vou soltar 3, 2, 1 ô louco velho pegou fogo do nada nunca derreteu não chocolate é bom hein ops que da hora vai desce olha só as fumaças saindo de jato que doideira velho chocolate tá muito top vai virar cheira essa fumaça pra você ver o cheiro que tá vai virar chocolate quente quente? humm vai ser uma bomba de fumaça fácil pra você ver ah louco doido bora fazer um furacão tá fedendo pra caramba hein oh chocolate queimado olha aqui o jatinho filme esse jatinho aqui não sei porque mas ele é um jato de fumaça tá ligado? sai com pressão a fumaça vou tirar o chocolate de cima aqui pra ver caralho ele fez uma crosta caramba velho ele fez uma crosta que da hora velho vamos tentar derreter agora esse ketchup aqui né eu acho que vai sair umas bolhonas plof 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 sei lá o que que vai acontecer você acha melhor que a gente coloque ele com a tampa em pé ou assim coloque a bola aqui com a tampa em pé mas aqui se a gente for parar pra ver vai ter que derreter muito plástico até chegar no ketchup talvez não vai tá tão quente coloca fermento porque aí quando vai cria pressão aí quando você botar a bola vai explodir tá louco aí a bagunça aqui você vai querer arrumar? então bora lá aí a gente já tem um furinho aqui eu vou colocar aqui por cima vamos lá esquentar a nossa bola a gente já volta pra fazer isso olha só o que eu disse soltei 3, 2, 1 que cheiro horrível olha a fumaça né velho afasta um pouquinho olha isso velho o tanto de fumaça que tá soltando e nem chegou no ketchup ainda tô com medo de chegar e dar uma erupção vulcânica caramba que fumaça eita entrou olha o barulho tá fervendo velho que doidão velho tá fervendo eita furou aqui olha aqui oxi parecendo uma máquina credo que meleiro velho que doido essa bola tá saindo por algum lugar aqui pô por isso que tá saindo de jato assim tá ligado? sim virou um fazedor de fumaça olha a bola eita que cheiro de ketchup podre queimado ó é ketchup não é o que? olha só o que acontece quando eu jogo o molho aqui em cima lá embaixo sai fumaça ela tampa e sai por cima tá ligado? derreta o ketchup tá tudo molão que top bora pro próximo agora eu tô com uma escova de pés vamos ver o que acontece provavelmente vai acontecer o que Kaique? pés não vai derreter as sardinhas vai ficar mais legal ó vou levantar aqui esse negócio ficar inclinado ai a bola vai começar a descer aqui pro lado entendeu? sou inteligente bora lá esquentar a bolota jogar aqui pra ver o que acontece e no final a gente vai fazer isso com esse celular tá doido? pode soltar? pode soltar? soltei que fumaceiro faz fumaça isso e fedendo igual vou inclinar um pouquinho mais né porque não quer descer olha só os dentinhos caindo dá pra ver? dá pra ver? fumaça, socorro, tá respirando calma, calma antes de mostrar isso aqui tudo por favor para aqui 5 seguninhos deixa o like aqui embaixo por favor deixa o like vai ajudar muito deixa o like aí deixa o like vai ajudar a gente muito aqui se você não tem ideia a gente produzir mais vídeos ajuda muito no desempenho do vídeo então por favor deixa muito like olha só os dentinhos se derretendo e grudando a bolinha bora pro próximo velho olha só como é que ficou aqui da escova dentro parecendo um caminhão de rio, nilo próximo estamos aqui agora com todos os filhos de Kaique e vamos soltar a bola pra ver não Vinicius Júnior eita que ele tá derretendo um viu olha lá as perninhas do bichinho caindo Vinicius Júnior Vinicius Júnior dá as pernas finas vai cair próximo Vinicius Pedro Maricélia Mariana Maricélia Maricélia Maria Joaquina eu também da testa olha só inclinando com o boi em cima de João tá carente compa rabo olha a marca das pernas dele aqui ó ficou branca vai cair mais um joga tombou joga Kaique agora a slime em cima a moeba vou enterrar isso agora oh my god olha só a fumaça marcando que coisa estranha olha só isso isso aqui é Cop News descartável de gelatininha a gente vai fazer assim a gente vai empilhar eles assim de café de cafezinho tem uma gelatina isso aí vem no aniversário de criança com a gelatina vem nesse copo um silvinho aqui ai ah desculpa a gente vai soltar a bolinha aqui ela vai descer derretendo bora ver o que que dá nessa coisa aqui bora ver hein vou soltar nossa minha voz tá diferente que eu tô de máscara tá entrando tá descendo tá descendo tá descendo agora veio a fumaça talquística cheirosa olha lá que top véi vai derreter tudo acho que não vai derreter tudo não você acha que foi porque tem uma porção muito grande de plástico né velho e sim e também tem a borda que ele tá tocando eu acho acho que a borda tinha que ter um milhão de graus celsius ah mas ela tinha quase isso tava até vermelha pô tá descendo ainda tô sentindo ela estralar eita louco onde é que ela já tá aqui ó tá descendo é quase atravessou todos os copos olha só isso aqui derreteu tudo saiu fumaça fedida foi da hora ai 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 acabou com o meu dia velho acabei de queimar meu dedo com a bola ela acabou de sair aqui ah velho agora tá ardendo muito deixa o like pra ajudar agora vamos fazer com a cola de isopor eu acho que vai ficar da hora porque a cola de isopor é uma cola de isopor né uau entendeu não ah sem ter o que dizer galerinha então beleza ah assim né bora lá então esquentar a bola e coloca aqui pra ver o que acontece vamos lá vai e agora vamos colocar a bola em cima ai meu deus vai meu deus por favor e se puder eita segura calma carro isso cai na gente não vai dar nada de ruim isso que era pra vocês pedir na nossa cara a gente vai ficar muito queimado que eu vou sair de pé vai logo velho que enrola que a bomba estupou uma bomba de fumaça vai entrar vai entrar entrou 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 ui louco louco você babou velho não babei não babou sim velho que cheiro ruim parece que a cola entrou no meu nariz e tá evaporando cheio de plástico que mata ai ai esquece plástico não de bora tira ela aqui pra fora pra ver sai bola é meio difícil né mas sim que top velho olha a cola ficou uma massa essa arauca dura agora ficou daora hein bora pro próximo agora vamos fazer com rato borrachudo eu acho que não vai ter que ser uma coisa muito incrível porque o rato eu acho que é uma borracha né só vai derreter e mas bora lá esquentar a bola pra ver o que que acontece você acha que eu faço como deixa em pé e bota na cabeça né bora lá fazer já volto bora vai 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 soltar o ratão grita tchau rato olha a fumaça ai 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 a bola véi você quer nem mesmo aqui tomou um olha o fumaçao que tá sendo da bunda do rato olha o rato tá peidando lá embaixo olha lá embaixo olha lá embaixo eita entro rato olha o fumaçao saindo do cérebro afasta um pouquinho vei que ratão hein olha o rato peidando olha 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 Eita. Cagou, cagou. Cagou uma bolona. Eita, calma, 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 o rato vai, tá doido. Eita, rato, calma. Ah, velho, eu achei que o rato até derretei pro completo. A borracha é muito boa. Ah, parou de sair a pita, agora saiu de fumaça. Olha lá, bolinha. Caramba não, de fumaça. Eita, vai quebrar o vidro, velho, com a pancada. Ah, o rato não gostou muito desse acontecimento, não. Bora pro próximo, que fedor. Meu Deus do céu. Agora estamos aqui com o nosso cubo de gelo. E a bola super incandescente, vou soltar. 3, 2, 1. Caraca, que top, velho. Olha isso. A bola caiu aqui embaixo. Peraí, deixa eu deixar ela sair. Se quiser aparecer no próximo vídeo, vai nesse Instagram aqui. Me mande vídeos pra eu testar aqui que você aparece, seu perfil também. Se quiser aparecer também, você pode responder esse desafio nos comentários. Deixa o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com um amigo. Deixa o like, por favor, valeu, é nóis.